Música 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 Cuidado com a cuca que a cuca te pega E pega daqui, e pega de lá Cuidado com a cuca que a cuca te pega E pega de lá Cuidado com a cuca que a cuca te pega spelled como feX Vai Pegasi's E pega de limpa Kuri Mamba, que se pique lidada Kukanga, cuidado com o rama Kuri Mamba, que se pique lidada Kukanga, na hora de pegar DJI Kaquita, toca Ela vai te pegar